Olá pessoal, eu sou o Guilherme do Dicas de Áudio e hoje estamos aqui com o Carlos Andrade da Visão Digital que vai nos dizer sobre o lançamento da API que eles estão trazendo aqui para o Brasil. A gente está trazendo, nós somos os distribuidores da API, meu nome é Carlos Andrade, a gente está baseado no Rio de Janeiro e nós além de distribuidores somos usuários da marca. Nos nossos estúdios a gente tem uma mesa 1608, que é essa que está aqui e nós estamos trazendo nessa feira hoje, na AES, nós estamos trazendo a The Box que é um conceito de Summing Mix que está sendo extremamente difundido e usado para a maior parte das empresas, das gravadoras que estão usando, dos estúdios de gravação estão usando o conceito do Summing Mix. Ou seja, você grava numa estação de áudio, no Pro Tools, no Endo, no Logic e tudo mais. Quando você vai mixar, as pessoas tradicionalmente mixam dentro do computador. E nos Estados Unidos eles chamam de Mix It In The Box, né? Daí o nome The Box, porque agora para você fazer um Mix In The Box, você usa The Box. Que legal. Entendeu? E é uma mesa API com as características sonoras de uma API, com o Headroom de uma API, com a configurabilidade da API, no caso, né? Você tem aqui, você tem quatro prés de microfones, que para você gravar, sua voz, alguma coisa, instrumento que você queira, violão, alguma coisa. Ele vem com dois 550A já no Channel Strip e com dois espaços de série 500 para você colocar dois outros módulos para esses outros dois canais, para os canais 3 e 4. Você tem uma sessão de monitoração completa na parte central, aonde você tem talkback, você tem um microfone embutido, você tem seleção de monitores, você tem um botão grande para o volume e, muito interessantemente, você tem um Bus Compressor. Esse Bus Compressor, que é geralmente insertado no final da sua mixagem, você pode não somente colocar ele no final da sua mixagem, mas você pode endereçar ele para dois desses canais. Então, você teria, na verdade, na hora que você fosse gravar, você teria dois Prés API, dois Equalizadores API e dois Compressores API. Fantástico! E você tem um Channel Strip completo de altíssima qualidade da API. Você tem 16 canais de mixagem nela, em Summing, aonde você tem quatro mandadas de efeito. Você pode mixar o seu fone em duas delas e mandar um Reverb em outras duas, por exemplo. Você tem o Panorama e você tem inserções. Você pode insertar, no caso de ter uma Lunchbox, no caso de você ter uma Lunchbox, você pode insertar com essa Lunchbox na mesa e utilizar os Equalizadores e tudo mais nos teus canais de Summing, entendeu? Então, você tem essa versatilidade e isso vai te colocar no caminho de uma mesa grande. A coisa mais interessante é que, quer seja uma The Box, quer seja uma 1608, quer seja uma Veja, topo de linha da API, o Som API e o Headroom da API de 28 TVs é mantido. Então, você tem uma qualidade ímpar, num Summing Mixer. Você tem solo por canal, você tem multi por canal, você vai fazer a sua automação toda dentro do computador e vai salvar com o teu projeto, que é assim que o pessoal está usando no Summing Mixer. Grupo, né? São alguns grupos. Exatamente. Mas a facilidade de trabalhar com a API é gigantesca. E a qualidade API é incontestável. Uma mesa que existe desde os anos 60, com a mesma configuração de propriedade, ou seja, a sociedade é a mesma desde os anos 60. É uma mesa que está tendo uma aceitação absurda na feira, mas só na feira aqui nós já vendemos duas The Box, dessas aqui. Temos também vendendo uma 1608 na feira. E eu acho que os nossos usuários falam pelo produto, né? Você tem o Xandão do Rapa, que comprou uma mesa de 32 canais da API porque é apaixonado pelo som da API. Entendeu? Então, você tem o Zeca Leme aqui em São Paulo, que é um grande produtor, grande engenheiro. Foi o primeiro cliente da API 1608. Primeiro cara do Brasil a ter uma 1608. Então, é um negócio bacana. É uma marca de extrema confiança. Nós estamos no Rio de Janeiro e damos suporte e manutenção para a máquina no Brasil. Entendeu? Temos peças lá. Somos usuários da máquina. E eu acho que o futuro da API no Brasil é brilhante. Legal. Realmente, não tem o que falar da API e agradeço aí, Carlos, a sua explicação e muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você, Guilherme. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti